e mais uma compra feita no web da shopping chegou para mim tá na cravo e a gente vai ver se chegou tudo em perfeitas condições foi um braço articulado que eu comprei no app do Mercado livro livre e a gente vai ver agora se chegou tudo aqui tá bom gente o manual uns adesivos né perigo certificado mostrando como que é feita né acho que é para colocar na parede a gente marcar é legal hein é uma chave e os parafusos e a bucha legal também é um cheirinho e o pistão é um pequeno viu vamos ver como é que vai ficar né ele na parede ele vem com o nível aqui ó esse vai dar para vocês verem tá justamente para deixar bem alinhado tá e aí e a gente vai ver como é que vai funcionar isso aqui na parede tá gente quem e aí e ver como é que vai ficar tá bom gente depois de montado eu mostro para você gente depois de montado um ficou dessa forma aqui ó deixa eu mostrar para vocês e aí e aí e olha só e como muito bacana mesmo tá ele já vem com os parafusos para você tá encaixando no próprio monitor esse braço articulado aqui ele movimenta é tanto para você ver os o o o né o o monitor na posição vertical e na posição horizontal tá e aí ele movimenta tanto você pode puxar levantar ele abaixar né eu achei bem interessante mesmo tá é muito bacana tá e é bem fácil de movimentar aqui o monitor com esse pistão a gás gostei tá aprovado viu e aí e aí e aí e aí e aí Bem legal mesmo, tá gente? Recomendo.